O Felizes para Sempre conta hoje com uma decoração linda e super elegante, em tons de preto, vermelho e dourado. Muitas noivas têm um pouco de receio de utilizar o preto nas cores do seu casamento, porém é uma cor super tendência e que faz com que fique tudo elegante, lindo e sensacional. Uma mesa deliciosa recheada de docinhos, tacinhas, tudo muito carinhoso para este momento mágico e especial, pois os corações estão batendo a mil. Vamos ver a decoração como um todo, que sensacional que ficou. Tudo lindo e preparado com muito amor e carinho. Vejam o salão também que espetáculo. A combinação da toalha preta com o guardanapo vermelho deu uma elegância, um charme mais que especial para este ambiente lindo e sonhado com muito amor. Temos também, além da decoração principal, a mesa dos noivos. Um casal que já vive junto há algum tempo e que hoje vem eternizar o seu sonho. E um estúdio de fotos. E um estúdio de fotos também em dourado, vermelho e detalhes em preto. Aqui, como serão a foto dos padrinhos, nosso fundo foi em dourado, para dar ainda mais elegância para este momento mais que especial. Enfim, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu joinha, um grande beijo e valeu!